Eu sou o Carlinhos Noleto, proprietário do bairro-restaurante do Carlinhos, aqui em Paracatu há mais de 18 anos, de tradição, servindo o megalpeixe da região. Essa é a terceira vez que participamos do Festival Cultural de Paracatu. Esse ano eu venho com o prato escabeche de sirubim, é servido com arroz preparado na manteiga e leva coco, amêndoa, cheiro verde e uma deliciosa batata com queijo para acompanhar. Esse escabeche é um prato árabe com influência espanhola e nós fizemos um preparo bem mineiro, ficou muito gostoso, vale a pena experimentar. Eu acho muito importante participar do Festival, para o nosso conhecimento de restaurante, para a cidade pessoal de Paracatu ganha com isso também. E cada ano que passa o Festival fica muito mais satisfatório para nós. E cada ano a gente cria um prato diferente que vai para o nosso cardápio, enriquecendo cada dia mais o nosso restaurante. O sabor do nosso escabeche ficou muito especial, diferente de tudo que já se vinha. Vale a pena você experimentar. O Festival Cultural 2020 é digital. Peça, saboreia e vote Carlinhos do Peixe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.